Uma importante tecnologia foi implantada na praia de Anuária e irá beneficiar principalmente o meio ambiente. Vamos saber. Pessoal, estou aqui na praia hoje, mas o assunto não é exatamente o Rio São Francisco não, mas ele vai agradecer porque eu vou falar sobre isso. Não é exatamente sobre peixe, barracas não. Vamos falar do meio ambiente, da conservação, de pensar no futuro, de algo novo. Eu digo que eu fiquei muito feliz, encantado e vou dar logo os parabéns. O município de Anuária implantou aqui na praia de Anuária pela primeira vez biodigestores. O que é isso, Pablo? Nada melhor de conversar com a bióloga Débora Takaki, ela é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O que são esses biodigestores, Débora? E o benefício disso para que serve? Isso, Pablo. A praia teve uma melhoria grande do ano passado para esse ano. E esse ano a gente trouxe essa inovação tecnológica, que é um tratamento das barracas, das pias das barracas, que liberam uma quantidade grande de gordura. E a gente sabe o tanto que gordura é contaminante. Para tanto, a gente fez um investimento na ordem de 18 mil reais para implantar esses biodigestores, que fazem o tratamento do efluente advindo das barracas. Ou seja, nenhuma contaminação mais que antes era direta no solo, agora vai acontecer no nosso velho chicão. Todo esse material é tratado e liberado uma água limpa para o solo. Ao final da temporada, esses biodigestores são removíveis, a gente retira, guarda para guardar, para implantar na temporada de praia do ano que vem. Com o adicional, Pablo, a previsão é que o ano que vem a gente consiga tratar a água dos banheiros. E aí sim a gente pretende fazer uma instalação de módulos sanitários, eliminando os banheiros químicos para que também haja esse tratamento de todo esse efluente da praia. E aí eu contribuo com mais uma fala que o ano passado a gente fez a coleta seletiva e esse ano também continuamos fazendo a coleta seletiva. Ou seja, a gente está dando uma destinação correta para 100% dos resíduos produzidos na praia. E isso é um ganho ambiental muito grande. Quer dizer, aquela gordura que sai ali da pia, que é trabalhar dentro da barraca, agora não contamina mais o solo. Isso, Pablo. Todo esse efluente das barracas foram canalizados e vindos direto para esses biodigestores, que tem um tratamento anaeróbio, então todo esse material é decomposto por bactérias. E no final da temporada a gente retira essa biomassa, que é adubo. Gente, que sensacional! A tecnologia trazendo mais benefícios. Agora, um recadinho. Isso aqui, show de bola. Agora, você de casa e Débora vai dar um reforço final, quando vier para a praia, o velho Chico não precisa do seu lixo. Né, Débora? Isso mesmo, Pablo. A gente vê que a praia esse ano teve uma conscientização melhor, as lixeiras estão disponíveis, então a gente pede o pessoal para manter a praia limpa, né? Está limpa? Mantenha limpa. Todo mundo agradece, o meio ambiente, as pessoas, né? Daqui de Januária, o visitante que está encantado. Está uma praia internacional, né? Que maravilha! E um detalhe, gente, para finalizar de vez aqui. A gente preservando, futuras gerações terão a oportunidade de estar aqui vivendo esse momento que nós estamos vivendo agora. Então, seja consciente!